Banco Central tem novo presidente, economista Elon Goldfine tomou posse hoje no Palácio do Planalto. Depois da aprovação na Câmara dos Deputados, o governo espera que a proposta que atualiza a desvinculação de receitas da União tenha o aval também do Senado. E veja também, energia mais limpa, aumenta a participação de fontes renováveis na matriz energética brasileira. E para a alegria dos colecionadores, foram lançadas hoje as medalhas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. O Jornal NBR começa agora. Boa noite. Foi aprovada hoje na Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que atualiza a DRU, desvinculação de receitas da União. Na prática, ela permite ao governo remanejar de uma área para outra parte do dinheiro arrecadado com impostos. A PEC agora segue para a votação no Senado. O orçamento da União tem despesas obrigatórias que são constitucionais e não podem ser mexidas. Pensando numa pizza, os pedaços se dividem assim. Uma fatia da Previdência Social, a outra do Funcionalismo Público, ainda existe a parte do pagamento dos juros da dívida pública e as áreas da Educação e Saúde. Elas são de tal modo essenciais, ou diria quase que inerentes à atuação, às funções do Estado, que elas não podem ser ignoradas, não podem deixar de ser feitas. Para permitir ao governo remanejar de uma área para outra parte do dinheiro arrecadado com impostos, desde que sejam os chamados recursos livres, foi criada a DRU, a desvinculação de receitas da União. Nesta quarta-feira, ela foi aprovada com novas regras. Em segundo turno, na Câmara, com 340 votos a favor e 96 contrários. O relator da proposta, deputado Laudívio Carvalho, explica como vai funcionar o mecanismo. Um hospital está sendo construído, o dinheiro acaba. E se o hospital vai ficar parado? Aquela obra vai ficar inacabada até perder? Não. O governo pode, então, trabalhar de maneira mais flexível, retirando parte desses recursos e colocar no hospital. Por exemplo, se tiver uma obra numa estrada, pode-se parar a estrada, mas não pode-se parar um hospital. A saúde tem que ser preservada ali. Não se pode parar a construção ou a reforma de uma escola. Tem que ser preservada. Até 2014, a desvinculação de receitas da União permitia ao governo remanejar até 20% de parte das receitas da União, no caso taxas, contribuições sociais e econômicas. Agora, este percentual aumentou para 30%, mas, para seguir para a sanção presidencial, a proposta precisa vencer outra etapa. É aqui no Senado que a desvinculação de receitas da União vai passar por mais um teste. São necessárias mais duas votações na Casa, com pelo menos 49 votos favoráveis dos senadores em cada uma das votações, para a DRU ser aprovada. Caso isso ocorra, o mecanismo vai valer até 2023 e também poderá ser utilizado por estados e municípios do país. O presidente Michel Temer deu hoje posse ao novo presidente do Banco Central. Quem tem as informações para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, é a repórter Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Zé Luiz. A cerimônia de posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, aconteceu no final da tarde, no gabinete do presidente em exercício, Michel Temer, aqui no Palácio do Planalto. Ilan assume no lugar de Alexandre Tombini. Em Sabatina, no Senado, na terça-feira, o novo presidente do Banco Central disse que tem como objetivo principal cumprir a meta da inflação de 4,5% ao ano, estabelecida pelo Comitê Monetário Nacional. Ilan Goldfein já foi diretor de política econômica do Banco Central e disse que é possível reverter o cenário econômico do país. Também aqui no Palácio do Planalto, pela manhã, o presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com parlamentares e com os governadores de Tocantins, Marcelo Miranda, e do Pará, Simão Jateni. O tema do encontro foi a renegociação da dívida dos estados. É com você, José Luiz. Thaísa, agora no fim da tarde, início da noite, o presidente Michel Temer também teve um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, né? É isso mesmo, José Luiz. O presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, esteve aqui no começo da noite. A reunião foi fechada, nós não temos muitas informações, mas o que sabemos é que os dois trataram da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. O encontro acabou agora há pouco e nenhum dos dois conversou com os jornalistas. É com você, José Luiz. Obrigado, Thaísa, pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. Vamos continuar, então, com a relação entre Poder Judiciário e Executivo. A Justiça Eleitoral vai receber um crédito extra de R$ 150 milhões do governo. O recurso foi liberado por medida provisória publicada nesta quinta-feira. O dinheiro será usado nas eleições municipais deste ano para, entre outras ações, comprar urnas eletrônicas. As campanhas eleitorais começam em agosto e o primeiro turno das eleições será em outubro. O Ministério da Educação repassou no início deste mês mais de R$ 300 milhões para o pagamento de bolsas de estudo de mestrado, doutorado e outros programas de pesquisa em todo o país. Estudar pelo menos oito horas por dia, fazer pesquisas, planejar e dar aulas, escrever artigos e participar de congressos. Essa é a rotina de Bárbara, de 25 anos. A estudante faz mestrado em Imagem e Som na Universidade de Brasília e ganha uma bolsa de R$ 1.500. É o que permite que a dedicação seja exclusiva para os estudos. Se não houvesse a bolsa, com certeza teria que trabalhar, porque a pesquisa demanda recursos da gente, dos estudantes. Não só os livros, as xerox que a gente tem que tirar, mas também em relação às passagens para ir para o Congresso, as inscrições do Congresso. Então, é muito importante a bolsa, porque assim a gente consegue se dedicar exclusivamente à pesquisa e não ter um trabalho que poderia atrapalhar o nosso foco na pesquisa. Neste mês, o Ministério da Educação repassou mais de R$ 336 milhões para garantir a continuidade de pagamento de bolsas de estudo pelo país. São bolsas de mestrado e doutorado e de programas como Universidade Aberta do Brasil. Na Universidade de Brasília, a terceira em número de programas de pós-graduação do Brasil, 8 mil alunos estão inscritos nessas modalidades de programas. Desses, cerca de 2 mil recebem bolsas. Segundo o decano de pesquisa e pós-graduação da universidade, as bolsas são fundamentais para o desenvolvimento e qualidade das pesquisas acadêmicas. Qual a importância da bolsa para a pesquisa científica, por exemplo, na Universidade de Brasília? Você tem uma ideia, em 1990, nós não produzimos artigos científicos aqui na universidade em quantidade. Eram menos de 100 artigos por ano em toda a universidade. Hoje, em 2016 e no ano passado, em 2015, você consegue mais de 100 artigos por mês. Nós temos por volta de 1.500 artigos científicos publicados de nível internacional todo ano na UNB. Isso é quem é que faz esse trabalho? São os alunos de pós-graduação. E quem é que publica com mais qualidade? É quem tem bolsa de estudos. E foi divulgado hoje o conteúdo do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. O exame faz parte do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o Sinaes, criado para avaliar o desempenho dos estudantes em conhecimentos específicos, como a realidade brasileira e mundial. Vão fazer à prova alunos de 13 cursos superiores, como Medicina e Serviço Social, além de estudantes de cinco cursos de tecnologia, como Estética e Radiologia. A prova do Enad será no dia 20 de novembro. E a produção brasileira de grãos deve ser de 196 milhões e meio de toneladas. A estimativa foi divulgada nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A estimativa do nono levantamento da safra de grãos 2015-2016 é de uma produção 5,4% menor que a safra anterior. A maior queda deve ser na produção de milho, com redução de 84 milhões para 76 milhões de toneladas. Soja, feijão, arroz e algodão também devem ter produção menor. A queda na safra de grãos 2015-2016 pode acontecer mesmo com o provável aumento da área cultivada, que deve chegar a 58 milhões de hectares plantados, 0,4% maior que na safra 2014-2015. As justificativas são as condições climáticas durante o período da plantação, como estiagens e altas temperaturas. Já o IBGE tem uma estimativa diferente. Para o Instituto, a safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas em 2016, deve ser de 195 milhões e 900 mil toneladas, 6,5% menor que em 2015. A produção de arroz, milho e soja representaram 92,5% do total estimado. O resultado do IBGE é diferente do apresentado pela Conab por causa da metodologia usada. O IBGE trabalha com dados de janeiro a dezembro, enquanto a Conab pesquisa o ano safra, que vai de abril a março do ano seguinte. Países em desenvolvimento, como o Brasil, investiram mais em energias limpas do que nações desenvolvidas no ano passado. Um novo relatório foi elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, em parceria com outros organismos internacionais. Há 10 anos, Dario oferece consultoria para empresários que querem construir prédios sustentáveis. A ideia é indicar soluções para tornar os empreendimentos mais agradáveis e econômicos. O mercado já pede. O usuário final já está começando a se preocupar com esses aspectos, tanto de sustentabilidade, como de conforto, como de eficiência energética. As empresas, além de querer agradar o consumidor, vamos dizer, vender um produto que tenha essa marca, elas também sabem que elas melhoram a imagem perante o mercado quando elas mostram essa preocupação com eficiência energética e com sustentabilidade. E não são só os cidadãos que estão preocupados em aproveitar melhor o que a natureza oferece. O governo brasileiro também tem investido em energia renovável. Mais de 41% da matriz energética do país vem de fontes como a água, o ar e o sol. Esse índice é quatro vezes maior que a média dos países ricos e quase o triplo da média mundial. A matriz energética é formada pela energia elétrica, pelo combustível usado para movimentar os transportes e para fazer funcionar a indústria do país. Na matriz elétrica, ou seja, aquela responsável por, por exemplo, levar luz até a casa do brasileiro, 75,5% vem de fontes renováveis, como hidrelétricas e painéis de placa solar. A média mundial é de apenas 24% e a dos países ricos de 23%. Já nos transportes, 21% do combustível vem de fontes renováveis, como o etanol e o biodiesel. A média mundial é de 2,9% e a dos países ricos, 4,1%. Na indústria, o Brasil também se destaca. Quase 40% da energia que movimenta a indústria vem de fontes renováveis, como o bagaço de cana e o carvão vegetal. No mundo, essa média está em 7,7%. Já os países ricos têm média de 9,9%. O país tem um plano decenal de expansão de energia, que é atualizado a cada ano e que prevê aumento nos investimentos em energia renovável. Dos R$ 269 bilhões previstos para serem investidos na matriz energética até 2024, mais da metade é para desenvolver fontes renováveis. Nessa década, continua sendo prioridade. Continua o aproveitamento hidrelétrico, intensificar a geração eólica, a geração solar centralizada e a geração solar distribuída. E também a geração de bagaço da cana no processo de produção de cana e de açúcar e álcool. Entre as vantagens da produção de energia renovável, está a baixa emissão de gases que provocam o efeito estufa. O Brasil tem uma condição que a gente falou de baixa emissão de CO2 por unidade consumida de energia. Uma das mais baixas também comparada com os outros países. A matriz de energia para o horizonte de 2030 está próxima já da meta que foi estabelecida. Bom, mas enquanto não é possível ter uma matriz energética quase que totalmente com fontes renováveis, nós ainda dependemos dos combustíveis fósseis, né? E a boa notícia está aqui no telão. A produção de petróleo e gás natural teve um aumento de 5% em maio em relação ao mês de abril. Foram 2,8 milhões de barris dia. Isso na média. Esta é a quinta maior média registrada no mês. E esse desempenho se deve boa parte por causa de recorde no pré-sal, com novos postos e a retomada de plataformas que estavam em manutenção. Os hospitais universitários vão contar neste ano com recursos da ordem de 832 milhões de reais para compra de equipamentos, medicamentos, produtos para a saúde, além de garantir reformas e ampliações. Uma das unidades que vai ser beneficiada pelos novos recursos públicos é o Hospital Universitário de Brasília, que tem 300 leitos disponíveis a pacientes do SUS. Desde que começou a ser coordenado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, há três anos, os investimentos do REUF, o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, tem modernizado a gestão hospitalar e melhorado a estrutura física da unidade e os equipamentos de saúde. Um hospital universitário se caracteriza por ter dois grandes objetivos. O de assistir e o de ensinar. E dentro desses objetivos, nós passamos por uma fase de reestruturação dos serviços, com melhoria da nossa estrutura, modernização do nosso parque tecnológico, incorporação de novos recursos humanos e modernização da gestão. Entre as benfeitorias estão a implantação do novo Laboratório de Hemodinâmica, que faz exames do coração, e a modernização da unidade de terapia intensiva neonatal e de adultos, além da inauguração de um novo setor de emergência a pacientes críticos e gestantes. Os investimentos do REUF permitem que o HUB preste atendimentos em mais de 60 especialidades. Aqui, por ano, são realizadas, em média, mais de 140 mil consultas ambulatoriais, 60 mil exames e 15 mil internações hospitalares. Se você melhora a assistência, você melhora a comodidade, o bem-estar e o atendimento ao paciente. Atualmente, a rede da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares reúne em todo o país 50 hospitais universitários federais, vinculados a 35 universidades federais. Cada um desses hospitais recebe recursos conforme critérios estabelecidos pelo governo federal, como o número de leitos, porte do hospital e número de funcionários por leito. Parte desses recursos serão enviados na forma de custeio por meio de uma matriz que leva em consideração indicadores como porte, número de leitos, procedimentos, ter pronto-socorro ou não, estar vinculado a políticas do governo ou não, enfim. Uma série de dados que compõem uma matriz. 200 milhões serão, então, mandados o mais rápido possível desta forma. Uma outra parte será, este ano, priorizado o investimento em obras, terminar as obras que estão iniciadas e adquirir equipamentos que os hospitais eventualmente precisem. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 são aprovados por quase 66% dos brasileiros. É o que mostra uma pesquisa inédita encomendada pelo Ministério do Esporte. O treinamento dos atletas brasileiros e tantos outros desportistas ao redor do mundo não é à toa. Eles se preparam para ter bom desempenho nas mais de 300 provas com disputa de medalhas. Vão ser 10.500 atletas de 206 países em 17 dias de provas. E pela voz das ruas, o que não deve faltar é torcida pelos atletas. Eu acho que sim que o Brasil chega lá, com certeza. Não é que eu estou sendo puxa-saco do Brasil. Somos brasileiros, né? Então vamos torcer para o Brasil, lógico, sempre. O levantamento também revela o otimismo da população com o desempenho do Brasil no quadro geral de medalhas. Para 64%, o país vai terminar os jogos entre os dez primeiros colocados nas Olimpíadas. 63% dizem ter interesse em acompanhar os atletas. E para 63% dos entrevistados, o país vai encerrar a edição paralímpica em quinto lugar. O índice dos que vão acompanhar os atletas paralímpicos é de quase 69%. Quase 60% dos entrevistados afirmam que o maior legado vai ser para o Rio de Janeiro. Mas 47% afirmam que os benefícios devem se estender para todo o país, com a geração de empregos e o aquecimento do setor de turismo. A geração de empregos, juventude, o pessoal que está, às vezes, esperando uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Tantos novos postos devem gerar aí. Só tem a somar. Eu acho que o esporte em si, ele é um movimento engajador, é um movimento que só tem a somar, só tem a construir. Itens de colecionador. As medalhas comemorativas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram lançadas hoje no Rio de Janeiro. Elas são feitas de materiais nobres e a edição é limitada. Faltando menos de dois meses para o maior evento esportivo do mundo, o Brasil se prepara para receber turistas, atletas e competições esportivas que vão ficar para a história. Os materiais que serão utilizados nas provas já chegam ao país. Já são 54 barcos, mais de 8 mil petecas, 250 carrinhos de golfe. As instalações olímpicas e paralímpicas já foram postas à prova em mais de 40 eventos teste. Os atletas intensificam cada vez mais os treinamentos, muitos ainda brigando pelas últimas vagas. E os colecionadores que gostam de guardar lembranças não podiam ficar de fora dessa preparação. A Casa da Moeda no Brasil lançou nesta quinta-feira as medalhas comemorativas dos Jogos. São oito modelos diferentes que trazem imagens da cidade olímpica, dos esportes e, claro, dos mascotes dos Jogos 2016. De edições passadas, eram temas mais clássicos que eram abordados. Nós colocamos toda a nossa bossa, toda a nossa alegria do Rio de Janeiro nesses produtos e isso que faz com que eles sejam realmente exclusivos. A gente tem certeza que é um grande objeto de colecionismo e também um souvenir para os nossos cidadãos e para os nossos visitantes. São quatro materiais diferentes. Ouro, prata, bronze dourado e bronze. As medalhas comemorativas são diferentes daquelas tão cobiçadas pelos melhores atletas do mundo. Mas a vantagem é que qualquer pessoa pode adquirir para se lembrar para sempre dos primeiros Jogos Olímpicos e Paralímpicos realizados na América do Sul. A Casa da Moeda disponibilizou para a venda 26.050 unidades de todos os modelos. Para manter o valor de raridade das peças, os cunhos, moldes utilizados para gravar os desenhos exclusivos no metal, foram destruídos durante o lançamento. Em parceria com o Comitê Rio 2016, organizador dos Jogos, a Casa da Moeda do Brasil já fabricou também quatro conjuntos de moedas colecionáveis, além de gravações especiais de temas esportivos nas moedas de um real que circulam na economia. As moedas podem ser compradas pela internet, pelo site clubedamoeda.com.br. Agora, a tocha olímpica, que continua o percurso pelo Nordeste. A Chama dos Jogos Rio 2016 esteve hoje em dois estados, Ceará e Piauí. No Ceará, passou pelas cidades de Massapê, Granja, Camocim e Barroquinha. No Piauí, a tocha foi conduzida pelas ruas da cidade de Parnaíba. Amanhã, o fogo olímpico continua no Piauí. A tocha vai ser recebida pelos moradores de Piracuruca, Piripiri, Campo Maior, Autos e na capital, Teresina. O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue aqui com a gente, na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre o governo federal. Outros detalhes sobre o governo federal.